Peraí, eu tô gravando. Pessoal, olha, eu tô aqui com o senador Roberto Requião, com o reputado Henrique Fontana, porque o que está acontecendo aqui é um escândalo, essa medida provisória 795. Requião, fala um pouco aqui sobre isso. Não, escândalo é outra coisa. Escândalo é o tema de não ter sido investigado ainda com a licença da Câmara e o nosso senador Aécio, depois de todas as denúncias, não ter ainda o seu afastamento confirmado pela Senada. Isto é um roubo descarado do Brasil. Eles estão entregando o petróleo brasileiro com 10% de petróleo para o Brasil, enquanto, por exemplo, a Angola e a Nigéria, que trabalham com empresas estrangeiras, que não têm condição de processar, que não é nosso caso, nós temos a Petrobras, ficam com 60%, 70% e 80%. Então, eles estão roubando o país a favor das multinacionais. Estão acabando com a possibilidade das multinacionais pagarem sequer imposto de renda. Você veja ali, se um país não tem condição de explorar, ele pode até, para forçar o desenvolvimento interno, fazer uma concessão do petróleo. Mas o retorno seria a obrigatoriedade dos insumos nacionais para desenvolver a indústria nacional e viabilizar emprego. Aqui, nem isso. Eles permitiram que as empresas comprem tudo fora. Olha, é uma quadrilha trabalhando contra o Brasil. Agora, deixa eu só explicar aqui, que nós estamos agora, que para começar uma reunião, na votação da medida provisória 795. O que é que ela está fazendo? Vocês sabem que o governo do Temer já flexibilizou a política de conteúdo local. Agora, eles estão fazendo o seguinte, o Brasil zerando o imposto de importação para tudo na cadeia de petróleo e gás. Você pode comprar um navio fora e pagar zero de tributação. É uma espécie de política de incentivo à importação. O dinheiro que vai para fora não é tributado. Contratação de navios, transporte de petróleo, petroleiro, minima. Mas o problema é extraordinariamente sério, porque o Brasil não ganha nada com isso. E o prejuízo da arrecadação é brutal. São bilhões de reais. Bilhões de reais que o Brasil deixa de arrecadar. Requião, eu preciso dizer, isso aqui mata a indústria naval brasileira. Mata, acaba com fregos na indústria naval. Para você ter uma ideia, lá no Rio de Janeiro, o Stalero Mauá. Ou o Rio Grande, Lindeberg. Nós já tivemos 21 mil trabalhadores atuando no polo naval de Rio Grande. Hoje tem 3 mil só, no Rio Grande e São José do Norte. E essa medida provisória acaba com qualquer chance de recuperar a indústria naval. Para quem nos escuta saber como é que eles estão trazendo o petróleo e a Petrobras, o custo do petróleo para nós, na bomba, no fogo, que utilizam os seus carros, não tem nada a ver com o custo de produção. Eles inventaram uma história de mercado. Se falta petróleo ou se eles diminuem o petróleo oferecido à população, eles sobem o preço. Então, estão aumentando praticamente a cada semana, às vezes, duas vezes por dia. É o tal do mercado liberal. É um horror. É o que aconteceu com as passagens aéreas também. Não tem nada a ver o preço da passagem, mas com o custo do transporte. Se, de repente, há uma procura muito grande... Vou dar um exemplo das minhas passagens para Curitiba. Eu pago R$ 400, R$ 420 cada vez. Agora, de repente, há uma procura maior que ele sobra R$ 2.400 a passagem. Não tem nada a ver com o custo operacional e o bom lucro que a empresa deveria ter pelo serviço prestado. É uma patifaria que estão fazendo com o passageiro e agora estão fazendo com a população brasileira subindo a cada momento o custo de petróleo sem ter nada a ver com o custo de produção. E essa questão da medida 975... 795. 795. Deveria ser mandada ao Ministério Público e a polícia, na cadeia, quem propôs isso. Quem assinou, né, senadora? É quase inacreditável. Nós estamos aqui também com o deputado Décio Lima. Vamos ouvi-lo também, deputado. Eu estava explicando que, dentro de outras coisas, nessa medida provisória, tem alguns artigos que garantem que toda a importação de plataformas, navios, sondas, ou seja, tudo aquilo que for comprado no exterior, não vai pagar imposto nenhum para entrar no Brasil. É como se fosse tu dizer o seguinte, olha, quero fechar o polo naval de Rio Grande, quero fechar o polo naval de Santa Catarina de Pernambuco, porque é melhor comprar, então, isenção de imposto, fazendo um subsídio para comprar na Coreia. Parênteses, o que está dizendo, se complementa depois. Nós poderíamos pensar, então, o seguinte, o governo elimina os impostos de importação, a empresa terá um lucro maior e vai pagar o imposto de renda maior. Mas, nessa medida, está isentando as petroleiras do pagamento de imposto de renda. E, hoje, o pré-sal no mundo é uma espécie de Arábia Saudita, porque o custo de extração do pré-sal está abaixo de 9 dólares. E o preço do petróleo está a 50, 60, e nos próximos anos irá a 70, 80 reais do barril. Então, nós estamos dando de presente. Agora, por que isso está acontecendo? Como é que o governo abre mão da sua receita, ao mesmo tempo que proíbe investimento por 20 anos? Porque eles enlouqueceram, não é o Brasil que está governando mais. É o capital financeiro e o interesse estrangeiro. Na defesa da soberania nacional e para chamar a atenção dessa pauta extremamente agressiva em todos os aspectos ao país, é, com certeza, o grande debate que nós, no Brasil, tudo que representa. Não é só o entreguismo, a devoração de direitos do povo brasileiro, mas o sucateamento de todos os interesses que circulam diante da falta de proteção do país e da sua soberania. As cadeias produtivas que estão em volta com relação à agressividade dessa medida provisória é algo inusitado, eu diria. Uma medida provisória, em um efeito só, numa alteração de conceito, vai fazer o fechamento de várias cursas da economia nacional, como você citou, a própria indústria naval, que no Brasil vai desaparecer. E aí a indústria naval, quando a gente diz, é toda a indústria correlata com a Serra, a Galúnia, o senador Requião. Tem diversas indústrias que produzem componentes para fornecer para a indústria naval. Agora, o que é pior é o seguinte, é que nós estamos aqui organizados, o senador Requião falou, olha, nós vamos ter que botar para quebrar isso aqui, porque eles montaram um rolo compressor, querem abrir a sessão dentro de poucos minutos, e, em questão de minutos, aprovar isso. Sabe por quê? Porque eles querem o próximo leilão, dia 27, eles querem garantir essa espécie de Disneylândia, de isenção de impostos para as petroleiras internacionais virem aqui, além de já terem aberto o nosso pré-sal para elas, querem dar a elas isenção total de impostos para explorar a pré-sal brasileira. As informações que nós discutimos aqui agora, no ar, como é que é possível que um parlamentar vote a favor disso? São parlamentares ou são canárias? Ou são agentes estrangeiros? Canárias, né? Não é possível, é incompreensível que o Senado da República vote com uma medida contra o emprego, contra a indústria nacional e contra o Brasil. Vou voltar o senador Lindbergh para conversar com vocês aqui, senador Requião. Nós estamos aguardando o nosso embate aqui. Conversa aqui com eles, conversa aqui com eles. Pessoal, é isso aí. Eu te falo, olha, eu não conheço nada tão escandaloso como isso. Eu sempre disse que, por trás desse golpe, que a indústria, as multinacionais do petróleo, agora estão sendo compensadas. Tem um estudo aqui falando do pré-sal, eles vão criar um trilhão de reais em 30 anos. É uma maluquice. Eles, na verdade, ficam livres de tributação, de imposto de renda, de contribuição social, de lucro líquido. E o mais grave, o presidente Lula tomou a decisão de fabricar navios no Brasil, plataformas, sondas. Por isso, ele criou a política de conteúdo local. Essa política está sendo destruída pelo tema. Ele baixou tanto os percentuais, que hoje você cumpre as cotas só com serviços. E a gente está vendo como é que está a situação dos estaleiros no Brasil. Demitiram muito. Nós chegamos a ter 84 mil empregos diretos, tem algo em torno de 20 mil agora. Com essa medida provisória, nós estamos criando o oposto de uma política de conteúdo nacional. Talvez uma política de conteúdo internacional. Porque diz o seguinte, nós estamos zerando impostos para tudo na cadeia de petróleo e gás. Então, você pode comprar um navio na Coreia e não pagar nada, absolutamente nada. Quando você compra uma máquina do Brasil, você paga tributos. Agora, se comprar fora do país, não. É uma política de criação de empregos fora do Brasil. Então, nós estamos aqui, vamos fazer uma resistência. Não é questão qualquer. Eles estão querendo votar aqui no Afogadilho porque querem fazer leilão do pré-sal no próximo dia 27. O segundo leilão, o terceiro leilão. E estão entregando poços do pré-sal nosso a preço de banana. Então, o Requião está aqui dizendo, Líndio, temos que ir para indignação. O sentimento nosso é esse. Nós estamos aqui, o deputado Décio já falou com vocês, também está aqui. O deputado Henrico Fontana, o Requião. Eu e o Requião somos membros do Senado. Vamos dar o combate. São muitas batalhas por dia aqui. Eu acho que é a resistência possível, senador Lindembeck. Nós estamos aqui exercendo numa casa que é o palco do golpe. E este é um dos conteúdos do golpe. Ou seja, entregar esse patrimônio que é do povo brasileiro, Esse conteúdo que foi um legado extraordinário descoberto na época do governo do presidente Lula, em 2006, quando descobrimos a camada de pré-sal. E naquele momento o Brasil se entusiasmava para que nós pudéssemos ser aquilo que nós conseguimos consolidar no final do governo da presidenta Dilma, um dos países que hoje tem o melhor, ou está entre os melhores no resultado desta matriz energética que é o petróleo. O petróleo, a Lindembeck, ele estabeleceu guerras. Dá guerra no mundo. Não ia dar golpe no Brasil. Não ia dar golpe no Brasil. Mas aqui é descarado, né? Aqui é descarado. E o que é pior, o Requião ainda pouco fazia uma pergunta para os seus internautas que acompanhavam. Quer dizer, como é que tem deputados e senadores aqui, é que vão votar, é para entregar o nosso país, para fazer com que este patrimônio vá de graça aos interesses estrangeiros. Eu vou propor aqui agora que a gente suspenda por 24 horas isso aqui, para a gente... Beleza. Para a gente... Eu acho que temos algumas questões de ordem aqui para levantar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. A gente começou, tem cinco minutos para dar meia hora, e nós já podemos pedir para terminar.